Outro pé longo, Helder. Parece-me que Helder terá cometido ali falta sobre o Weber. O árbitro não foi dessa opinião. Isaías. Agora bem, a libertar ali do outro lado o Monello. Velocidade agora. E Canidia pode ter lugar. Claudio Canidia a marcar no Estádio da Luz. 26 minutos. Quando o futebol é executado de maneira simples e objetiva, logo será mais fácil chegar ao golo. Monello a libertar bem. A centrar de primeira a defesa do Anderleck. A falhar e Canidia com grande calma a bater de Vilde pela primeira vez. Cá está a repetição do lance. Veja-se. Canidia muito rápido a aparecer ali nas costas de Routes. e depois a colocar ali a bola no buraquinho da agulha. De Vilde sem qualquer hipótese. Cá está. Canidia de primeira. A fazer o primeiro no Estádio da Luz. Ali, De Vilde completamente desapoiado pela sua defesa. Daquele gol de Claudio Canidia. Lá está Canidia. Agora bem. Lá vai Canidia em velocidade. Pode ser o segundo. E é o segundo no Luz com Canidia. Canidia a marcar aos 41 minutos. João Pinto foi para um lado. Levou as defesas do Anderleck consigo. Sobrou ali um corredor impressionante por onde Canidia entrou. Velocidade de Canidia. Filipovic e Eusébio a festejarem o segundo do Benfica. Vamos ter a ocasião de rever da maneira inteligente como João Pinto vem para este lado. Estabiliza ali por completo a defesa do Anderleck e Canidia. Cá está João Pinto para um lado. Canidia a aparecer em velocidade e a bater de Vilde. É o 2 a 0 na Luz. O homem do jogo, Claudio Canidia. Dois golos. É isto. Claudio Canidia e João Pinto jogam ali. Andam ali sempre em constantes...